Não, primeira coisa, assim, o que aconteceu com você não te transformou num PC Siqueira. Tipo, o PC Siqueira, ele teve um problema grave, real, tipo, foi judicializado brabo e ele tá destruído. É que ele já tava antes, né? Sim, mas assim, ele ainda participava daquele programa dos... Olheu dos Barbados. Mas ele também, mesmo assim. Mas assim, ele existia. Ele tinha um YouTube que fazia seus 150, 200 mil vinhos. Não. Não, ele era grande, pô. Ele era, pô. Ele era muito maior que isso antes. Não, não, ele era maior. Só que ele tava nesse tamanho, aí ele fazia Olheu dos Barbados. Não, cara, tava baixo. Tô falando em 2019? Não, cara. Sabe por quê que eu sei? Isso eu sei bem. Porque quando o PC Siqueira, ele começou a decair, decair, decair. Quando o Bolsonaro ganhou, ele fez um vídeo, que eu lembro bem o vídeo. E era um vídeo respondendo Nando Moura. Ele falou assim, é, Nando Moura, quando o PT tava no governo, você bateu, 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 né? E a gente apanhou e tal, tal, tal. Agora o governo... Eu lembro que ele termina o vídeo assim, agora o governo é de vocês, eu sei que vai fazer um monte de cagada. Sabe quem vai tá aqui pra bater? Eu. Eu lembro que ele fazia isso. Ele dava dois tapas e falava eu. E eu pensei quando eu vi esse vídeo. Esse desgraçado vai crescer, mano. Porque o governo Bolsonaro vai vir, ele vai fazer as esquerdices dele, né? E vai crescer. E vai crescer. E ele não cresceu nada. Ele só decair. E eu lembro muito disso, porque eu lembro que quando eu vi esse vídeo, eu falei, caramba, será que a sobrevida do PC Siqueira é o governo Bolsonaro? E ele não conseguiu. O problema dele foi quando? Foi que... Você lembra quando que foi? 2020. Foi 2020. Então, um ano inteiro de governo Bolsonaro. E ele não cresceu, cara. É que ali foi... É, sim. Mas a comparação que eu queria dar é a seguinte. O PC Siqueira teve um problema mortal e ele é um zumbi. Não é o teu caso, claramente. Tipo assim, você não tá com esse problema. O que você tem é um problema que podem levantar como clichê, tipo, os caras... Sabe? E num debate público que viram... Ah, claro. Ah, elas são fáceis porque elas são pobres. Isso vai acontecer sempre. Sempre. Isso vai acontecer sempre. Sim. E assim, é... E aí quem às vezes não sabe a história e fica solto a história... Não, ok. E é um tipo de ataque que ele... A primeira onda pode assustar, mas se tiver uma resposta boa, você sai fora desse problema. Dois. Você não foi condenado a nada. Porque isso transformou uma série de acusações que foram judicializadas. E nada andou. Assim, vieram falar, liderado por aquela desonesta da Janaina Pascoal, que sempre tem que lembrar que foi ela que começou a falar, antes mesmo do áudio, que a gente tava roubando o dinheiro das doações. Que é uma pessoa valinada, ainda bem que perdeu. Não, e só uma coisa. Por que a Janaina fez isso? Ela e o Douglas forçaram nisso. Porque eles sabiam que o Bolsonaro não só já tinha falado coisas ridículas, mas como ia aparecer coisas piores, porque o Bolsonaro sempre fala. E ele falou. Ele falou que pintou um clima com meninas de 14 anos. Então eles não quiseram se apegar no lance do áudio. E quiseram jogar pra outro tema. Então assim, como nada disso andou, nenhum desses ataques, assim, foram pra cima do Arthur um monte de coisa. Que veio gente falar de que queriam dar queixa contra você por assédio, contra as ucranianas. Nada disso aconteceu. Eles quiseram fazer um buzz, na verdade foi muito específico pra tirar os seus direitos políticos, pra te tirar o mandato, tirar os direitos políticos e falar, tiramos esse cara do jogo. Só que eles cumpriram o papel deles e aí o cancelamento não é uma onda. Você tem um pico, ele estoura, tem um pico. Depois ele só cai. E daí em diante é sua versão contra ninguém mais falando desse assunto. E o sentimento geral. Porque o sentimento geral é, todo mundo fala porcaria em áudio. Todo mundo, mano, é do ser humano falar bobeira. Era um áudio privado. E homens em geral não tão vendo. Assim, hoje por incrível que pareça, veio um cara aqui. Ele é vereador de uma cidade do Brasil. Uma cidade interior do Brasil aí. Não se fitarei em nenhum estado. E pô, tamo se aproximando e tal. E a gente falou, pô, vamos jogar junto. O cara é muito bom. O cara, pô, mas a única coisa, imagina, vem a eleição. Esse cara fala do MBL, fala do negócio do Arthur. Eu falei, fala o que do negócio do Arthur? Foi você que mandou o áudio? Outra coisa, se o cara falar, ah, e o Arthur que falou? O Arthur falou o áudio, pediu desculpas. E você que, papapá, cometeu crime, isso e aquilo. E não pede desculpas por isso. Ele, não, é verdade. E assim, aquele áudio é uma besteira. Eu já mandei coisa pior. Então, tipo, a pessoa já tem isso na cabeça. Então a pessoa às vezes vê isso. E o negócio morre. Por quê? Porque o afã cancelador passou. E aquilo, na verdade, as pessoas foram usadas pra destruir o Arthur. E essa é a verdade. O cancelamento, todo mundo entra num efeito manada. Depois elas tocam, nossa, eu matei fulano.